DJ Dandã também Bota a mão pra cima, você tá legal, família Assim, assim, assim Chega com dar certo Jovem álido, ó, 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 ó Jovem álido, ó, ó Jovem álido, ó Antes de sabote escrever no bom lugar A gente já dançava o xime-ximeá Chico avisar a roda não vai parar Quem se julga nada, cuidado pra não pagar Atitudes de amor, devemos ampliar Pular pra sacra e pra lá podia suplar Ligar a paz sim, é questão mioja Pois o mundo real não vai chutar pra morrer Me valem ganhar de quinhentos mil anos Me valem que eu não ganhei a galera dos outros humanos Pra me criar bem, você que deposita a musicinha Eu odeio cicatinha Vem pra você numa caixa de lama Lançado e freu pra porraça Na força do garço, a rima de espantar A hipocrisia, a dança e a caricia dessas crianças Vem na acerte! Vem na esferna e, no bolo, a caí Vem na acerte! Vem na acerte! Vem na acerte! Vem na acerte! Show, Rick, oh, mano Foi a remissência que pariu No Holocausto urbano, espírito suburbano Tipo RZ, oh, oh Paios irmãos, microfones Sem só mais um maluco E se eu tô lá, não uso o meu nome Corte privado com vigilência Com inteligência, após algumas instrações Sem consequência Mas o RZ, que não pôr meu fone Comércio, capa de rap, inspirava canções No meu, mas eu tinha fé Que tava confuso, ficou claro Não sou conduzido, conduz Eu fui contra o fluxo, pra calar a austeriza Ontem que a rua é boa, assim como Somos lá, não precisa Sobreviver no inferno, foi natural Novo e hoje eles ofendem nada Como os dias, faz o outro é Fogo, RZ, oh, oh Céss que bom, venha Fogo, RZ, oh, oh, oh É marinho Fogo, RZ, oh, oh É marinho É marinho Fogo, RZ, oh, oh 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 É marinho Abertura